Olá, queridos alunos! Olá, queridos professores! Tudo bem com vocês? Sou a professora Francisca. E hoje estou aqui no lugar do professor Carlos, não pôde estar aqui com vocês, mas me pediu para que eu viesse aqui falar um pouquinho com vocês. Então, eu atendi o seu pedido. E vamos continuar falando sobre, quem lembra? Datas comemorativas. Isso mesmo! Falando em data, vamos pegar aqui o calendário. Aqui. Eu vou marcar aqui a data do meu aniversário. Aí vocês já vão saber, ah, a professora faz aniversário nesse dia, nesse mês. E você também vai marcar a data do seu aniversário. Vai olhar o mês, o dia e vai marcar também, tá bom? Então, é aqui em outubro, no dia 23. Isso mesmo. Olha, vai cair em um sábado esse ano, olha, meu aniversário. Esse ano de 2021 vai cair no sábado. Se nós não estivermos ainda passando por essa pandemia, provavelmente eu vou fazer uma comemoraçãozinha, não é? Porque merecemos, não é? Mas, nós, nesse momento que estamos passando pela pandemia, não podemos fazer aglomerações. Vamos deixar para quando ficar tudo, né? Tiver passado tudo isso, estiver tudo mais tranquilo. Aí sim podemos, né? Estivermos vacinados, né? Aí podemos fazer as nossas festinhas, voltar aos poucos, né? É a nossa vida, a nossa rotina normal, do dia a dia, certinho? Então, nas aulas anteriores falamos sobre datas comemorativas, essa relação que tem com o calendário. Você viu, né? Podemos marcar a data do nosso aniversário e entre outras datas, aniversário da mamãe, do papai, dos irmãos. Uma data de aniversário de um amigo, outras datas importantes relacionadas à nossa cultura, à nossa história. Temos aí heranças culturais dos povos indígenas, né? Eles têm as comemorações deles, as contribuições deles para a nossa sociedade. Assim também como os africanos e também os migrantes, aqueles povos que vieram para cá no decorrer da nossa história. Para contribuir também com as nossas conquistas. Então, foram muitas datas que nós estudamos na aula passada. Você lembra? E agora eu trouxe um calendário. Eu vou mostrar para vocês uma imagem. Você vai recordar em que mês está relacionada aquela data comemorativa. Vamos ver se você vai se lembrar. Está preparado? Vamos lá. Vou mostrar a primeira imagem. Esta imagem aqui. E já tem até escrito. É o dia dos pais. Você aí em casa ainda lembra? Que dia é comemorado? Que mês é comemorado? O dia dos pais? Essa figura paterna, essa pessoa tão importante aí, né? Que em muitos casos são aí os chefes das famílias, né? Em outros casos, nós não temos essa figura, né? Mas podemos comemorar com aquela pessoa que é responsável pela gente. Aquelas que nós temos consideração. Então, qual é o mês? Então, é comemorado no dia 20... Hã? Não! É no mês de agosto, no segundo domingo. Vamos colocar aqui no cartaz? Aqui. Pronto. Dia dos pais. Vou mostrar outra imagem. Deixa eu ver aqui. Olha esta daqui. Aniversário de Rio Branco. Mas você lembra naquela aula que eu fiquei de revelar, não foi? O aniversário de Rio Branco. Vamos pegar aqui a imagem. Essa imagem aqui. Representação aqui da nossa capital, né? Do estado. Nossa cidade de Rio Branco. Antigamente, aqui na nossa cidade de Rio Branco, antes de ser construída a cidade, era um seringal. O nome do seringal era a volta da empresa. Isso mesmo. E esse dia, dia 28 de dezembro, é comemorado o aniversário da nossa cidade. Isso mesmo. É o dia que a nossa cidade fica mais experiente, né? Completa mais um aniversário. Então, é dia 28 de dezembro. Não esqueça, é logo após o Natal, tá bom? Então, vamos colocar em dezembro. Lembra aqui embaixo, ó. Dia 28 de dezembro. Colocar bem aqui. Colocar mais pra cá. Isso. Vamos lá para outra imagem? Pegar aqui. Olha, eu falei na aula. Lei Áurea. Qual é o aniversário? Qual foi a data que foi elaborada e aprovada esta lei? Do que que se trata? Se trata da abolição da escravatura. Isso mesmo. Acabou a escravidão. Então, a partir daquele dia, daquele documento assinado, as pessoas, né? Os negros, principalmente os africanos, não podiam mais trabalhar como escravo. É daquela forma humilhante, né? Com castigo, sem receber. Nada em troca. Vivendo em péssimas condições. Então, a Lei Áurea, ela foi assinada, eu falei na outra aula. Você lembra? No dia 13 de maio. Então, no mesmo mês, tem outra data. Mas vamos segurar aí um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Maio. Bem aqui. Vou colocar ela bem aqui. Lei Áurea. Foi o que deu a libertação dos escravos. É no dia 13 de maio. Não esqueça. Deixa eu pegar outra. Aqui, dia do indígena, né? Nos calendários, costumam ter dia do índio. Mas nós preferimos chamar dia do indígena, tá bom? Qual é esse dia? O dia em que homenageamos esses povos que tanto contribuíram com a nossa cultura. Passaram tantos conhecimentos para nós. Não foi mesmo? E ainda passam, né? Porque ainda existem. Mas eles são os primeiros povos, né? Que habitaram o nosso Brasil. É comemorado no dia... Quem disse 19 de abril? Acertou! Muito bem. Vamos colar aqui no mês de abril. Bem aqui. Estamos construindo o nosso calendário com as datas comemorativas. Estamos colocando só no mês. Mas eu estou aqui falando para vocês o dia também. Vamos pegar outro. Deixa eu ver... Esse daqui. Tratado de Petrópolis. Eu falei para vocês a respeito deste dia que foi assinado o Tratado de Petrópolis. O acordo que foi feito entre Brasil e Bolívia para ver a quem pertencia o nosso estado do Acre. Que antes pertencia a Bolívia e a partir deste acordo, a partir da Revolução Acreiana, passou a fazer paz, passou a pertencer ao Brasil. Esse foi um tratado muito importante para a história do nosso Acre. Então, foi no dia 17 de novembro. Isso mesmo. Vamos colocar aqui. Dia 17 de novembro. Olha, foi uma data muito importante. Uma data para comemorarmos mesmo. Então, estão preparados para mais um? Esta daqui. Revolução Acreiana. Aquela que teve o líder, o militar Plácido de Castro, que lutou juntamente com os seringueiros para conquistar o Acre para o Brasil, que antes pertencia à Bolívia. E que dia que aconteceu tudo isso? Foi no dia... Ser de agosto. Então, foi aqui. Aqui vamos colocar no mês dos pais. Olha só, mais outra data, não é? Data da Revolução Acreiana. Vamos pegar aqui outra. Dia da Consciência Negra. Também falamos sobre isso, que era uma homenagem a um líder, o zumbi, o zumbi dos palmares, que ele formou principalmente os quilombos dos palmares, que era para onde iam as pessoas que fugiam daquela escravidão, os negros. E ele acolhia todos ali, cuidava, né? E lutava pela liberdade deles, pelos direitos deles. Então, é em homenagem a ele, esse 20 de novembro. Ah, já falei! Então, é no mês de novembro. Ah, no mesmo mês aqui do Tratado de Petrópolis. Vejam só, outra data importante, não é? Só que essa é uma data importante, né? Também, principalmente para o Acre, porque faz parte da história do Acre. E essa daqui é do Brasil, não é? Deixa eu ver outra. Olha, Dia da Mulher. Essa figura também que tanto lutou, né? Para conquistar os seus direitos, para ter igualdade aí, ser igual aos homens, né? Tanto no trabalho, como nas profissões, nas horas de trabalho, na remuneração, certinho? Então, estamos falando do dia 8 de março, mês de março. Olha só, aqui o Dia da Mulher. O dia que a mulherada se veste de rosa, né? Para representar aí a cor, né? Sei bem que homem também usa rosa, né? E mulher também usa azul. Mas é uma cor que eles escolheram, né? A sociedade se escolheu. Então, temos essa cultura. E esse daqui? Dia do Folclore. Você lembra ainda que dia é comemorado? Dia do Folclore? E que mês? 22 de agosto. Vejam só quantas comemorações que nós temos aqui. Vou colocar aqui por cima. Dia do Folclore. Olha só. Já tratamos de três comemorações. Veja que tem alguns meses que nós não enfatizamos, não é? E outros já tem muitas datas. Vamos ver aqui mais uma. Dia das mães. Qual é o mês? Mês de maio. Não temos o dia específico do mês, porque ele acontece no segundo domingo do mês. Então, temos que olhar lá no calendário que dia vai cair o segundo domingo de maio para vermos o dia do mês. Certinho? Então, em maio. Vamos colocar aqui. Dia das mães. Em maio. E assim completamos as datas comemorativas que nós mais enfatizamos durante as nossas aulas. E a nossa aula fica por aqui. E eu te espero em outros momentos. E para acessar esta aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau. 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 Tchau.